Magistral Léo Marajó, o DJ mais ouvido em toda a região marajoara. Ei, Caraval! Léo Marajó! Pode chegar! Vai aquecendo, detonando hoje aqui, no Furioso. Caraval, Caraval. Daqui a pouquinho, deu um silvinho pra que eu manda um som. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho, e o que eu quero é te amar. Vai! E o Douglas Multimarcas, rumo da King Dog. Alô, Douglas! Vou afogar essa paixão, quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão, segura e forte a minha mão. Bobciga, Bobciga, Bobciga! Daquilo Zê! Magistral Verde, King Dog, a marca do Marajó. No Caraval, Curioso Caraval! Já está se assaiando, a mulherada já está rebolando, essa batida é de arrepiar, cheiro de... E daqui a boquilho, tem um som, com o DJ Tomáximo. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. DJ Moisés, também o Silvinho, já tô na área. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Eu tô com sede, eu quero o EBB. E a novinha já começa o mexer, sensualizando, descendo até o chão. E a gente é o Léo, começando, detonando o Caraval. Vai! Ô, 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 magistral! Pra você chegar na iglipe, você não quer a mal! É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Maria, é no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Maria, as horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente e o calor é gelado. Ei, Maria, qual é a parada? Maria, 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 Terevinha, Maria, 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 Mariazinha. Maria, 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 Odisseia, Maria, 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 tu és a minha Maria. Magistral DJ Léo Marajor. Meu amigo, salve aí do depósito do mês, que se não aliança, sempre com a gente, que ele abraça com todo carinho, viu, meu parceiro? O sonho se realizar, o sonho se realizar, tem o seu olhar, e só falta me falar, a vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito, as horas que passam sem você, penso que vão te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito, as horas que passam sem você, penso que vão te perder. Olha o desprezo! Comitiva da passagem grande, as atrevidas também no Caraval. Caraval, 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 Caraval. Você me deu o desprezo, posso merecer, um dia eu mesmo desprezo, voltará pra você. Caraval, 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 Caraval. O que que você é? E aí galera, só chegando, aqui a pouquinho tem o Silvinho, tem o Moisés, tem o show do Tomácio Maquino, Furioso, Furioso, Carapau. Atravessei um grande rio e um mar, só pra te ver, só pra te ver. Atravessei um grande rio e um mar, só pra te ver, só pra te ver. Agora Roberto, cadê o Mucurão, cadê esse cara? Atravessei um grande rio e um mar, só pra te ver, só pra te ver, só pra te ver. Bora meu salzinho do Rubi Lota no Carapau. Eu só quero amar, me dá um beijo, o cara do momento. Eu te encontrar, é ele, e não te vejo, Léo. Léo Marajó. Te amo e te quero, Carapau, Carapau. Amor com seus mistérios. Se liga no Caqueado com a Patroa. Porque te amo. Vem, eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar, como eu te amei. Quero brilho dos seus olhos, junto aos meus. Você só quer o quê? Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de luar. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo. Contigo. Pode ir chegando. E assim de Michael rodando o caramal. Agora eu sei, 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 sei. Agora eu sei. Comitiva também. Lá do Barracão da Saudade de Chore. Olha a galera chegando junto. Vamos lá. Se eu lhe dei, ei, ei, ei. Se eu lhe dei, todo o meu coração a você. Se eu lhe dei, não me faça as mãos de ver. Quero me ser. Jamais pensei em te entender. Não me faça as mãos de ver. E aí, Márcio Sarará? Amigo, já é isso que tu sabe. Agora eu sei, 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 sei. Agora eu sei. Que todo o meu amor a você tem um emprego. O DJ de maior sucesso na atualidade. Pode chegar. É da Eclipse hoje. O caramal daqui a pouquinho tem o DJ Silvino pra comandar. Amanheceu e você não apareceu. E o Mortadela? Bora pro sul do Brasil, Mortadela. Bora pra cima. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Silvino tá preparado? Vai pra lá. Não chega tão calado. E aí, galera. Tu sabe. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Pra tirar o pensamento besta do meu coração. E aí, galera. Já viajando no chão do caramal. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Obrigado, meus amigos. Também de Condensa. Toma da Comitiba já na área. Aluvine do Jubi. E a panelinha do Jubi. Carabal, Carabal. É o Furioso, Furioso Carabal. Eu quero dançar somente com você. Eu quero ficar somente com você. Ô, baby, meu amor, não me deixa assim. Ô, baby, por favor, não venha logo. Como é que você quer? Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. 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 Furioso Carabal. Eu quero ficar somente com você. E a nossa produção do Carabal também. Toda a galera sempre daquele jeitão. No comando, ele sempre ele. O meu sargento, o Rubi Lota. Carabal, te quero todinha pra mim. Baby, meu bem, te quero todinha pra mim. E a galera vai chegando. Lucas Silva e DJ Léo comandante. Carabal. Um beijo, um beijo como seu de amor. Me faz entorpecer, loucura, amor. Amigo Júnior, obrigado pela sua presença também aqui na casa do seu eclipse. Tá surtindo com o Léo Marajó. O amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais. Te possuir de vez. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Esse entra e sai, esse entra e sai de amor. E vai mexendo, mexe. Mexe, remeche, esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai, nosso entra e sai de amor. Mexe, remeche, esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Que vieram acompanhando o nosso animal Carabal. Furioso Carabal. Carabal. E bora, bora, Léo. É uma Tadela, cadê o pompe? Gente boa. Eu pulo, mas eu não trago. E quando trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só lembrei água às custas de alguém. E o sabedoria também lá na Vila de Mangueiras. Mas eu não pago. Oh, da galera juntinho, o anjo no Furioso. Carabal. Eu bebo, mas eu não pago. Só lembrei água às custas de alguém. A galera diz que eu não pago maleta. Só vou no vago. Eu nunca pago uma gelada. Sou bom de papo, a turma comenta. Isso aí é o Lucas Chiba. Bom de papo. Quando ninguém quer pagar nada. Alô, Douglas, vou te marcar, manilho. Meu jeito é esse. Vamos junto. Meu jeito é esse. Eu chego sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja, não pago a despesa. E o cara diz, você é o quê? Sou pirangueiro. Sou pirangueiro. É, é só um furioso carabal. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Na noite do baile você me deixou, não se despedir. O seu encanto não se desmanchou, cinderela sou eu. Na noite do baile você me deixou, não se despedir. E o meu parceiro Lielson, ele é Jani, o casal com o Léo da Maior Valor, aqui no Carabal. Furioso Carabal. Me encantou, fez meu mundo, o mundo seu. Seu olhar, me encantou, fez meu mundo, o mundo seu. Seu olhar, me encantou, fez meu mundo, o mundo seu. Seu olhar, seu olhar, me encantou, me encantou, fez meu mundo, o mundo seu. Léo Marajor! E é do máximo toda a galera que está curtindo o anjo aqui da Eclipse. E a galera não para de chegar, DJ! O DJ Referência no Marajor, Magistral, o DJ Léo Marajor. Obrigado, Roberto Bipicu e a Mayara, a nossa futura vereadora. Vamos junto sempre, vamos lá! Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou, só lembranças de um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial, mas que legal, foi te conhecer. Agora te desejo felicidades, é de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela dor. E a galera bebe todas hoje, aqui no Carabal, no Marajor. Que tem as qualidades que você tem, que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal, a procura de uma mina é muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. É o Carabal no Marajor, daquele jeito! O novo tempo chegou. Carabal no Marajor, agora pra você, o furioso do Marajor, Carabal no Marajor. O Massimo. Pra você dançar, agarradinho com a patroa. Tô correndo, embora, na marra, na força. Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa. Aí tu fala, meu amor! Ainda te quero, te amo, pra porra. Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu a escolha. Léo Marajor. Faz tempo que a gente não se toca. Facilo Bolíria. O homem da lancha, Ana Beatriz. Que ele abraça. E a gente se entende pelado, pelado. Pelado, pelado. É o Eliense falando. É o Alanzinho falando de amor. É o Alanzinho falando de amor. Sentir o teu corpo no medo. Na mola, a distância dá muita saudade. Se tu me ama, muda. Fala pro Léo. É o Alanzinho falando de prova que me ama. Arruma as malas e vem-se embora. E a galera chegando no furioso. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com o seu neném. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com o seu neném. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o gol na barra e vem Manda 0078 Furioso Carabal Bora Amaral, bora beber Do que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei Toda rapaziada lá do ponte da oito Cara que curte demais Os CDs do Léo Marajó Léo Marajó Pensa aí minha filha Quero que pense em mim Talvez pense em mim Quando beijar a boca dela E beijar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Talvez pense em mim Lohan Araújo A voz da emoção Os amigos aí lá do retino grande Toda galera já invadindo O anjo aqui No Carabal Salva a terra Do que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então E meu parceiro E meu parceiro Josiel Isso aí é fora Quando fizer amor com ela E fechar os olhos E Chardão Ela diz assim pra você Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Lohan Araújo Quando beijar a boca dela E beijar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim E é um furioso Pra galera curtir Na eclipse E aí Olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Furioso Carabal Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Será que rola Será que rola Será que rola Será que me diga Só sei o que eu quero ser Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Furioso Carabal O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De camar soar Obrigado meu parceiro Amigo digital Eu sigo a cadar A Tineus Nesca Paola Também tá toda a equipe Hoje no Carabal 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 Silvinho Silvinho Homem é boa A gente acompanha O trabalho desse cara Nessa paregasse E o homem tem humildade E tem simplicidade E muito sucesso pra você Viu Silvinho Léo Marajó Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui Minha que suma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostou E a minha amiga É o Nalá de Santa Cruz É Emi É o Boutinho E tá toda a galera Já curtindo o lanche Aqui no Carabal E a galera não para De chegar Diz ele Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo Duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Digo pro que Deus É É Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Furioso Carabal E aí Dar o gado Tamo junto Sempre Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo Duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der Carabal Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Vamos lá Muita calma Nessa hora Né Rubilota Você precisa me escutar Não me ignora É se conhece Nossa agenda Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Obrigado O Bebe Gamani Também o Caicô A Carolzinho Neto Quero alcançados Agora Sempre Na parceria Com o DJ Referência do Marejó Obrigado Meu nome Caicô Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes Te ver Danilo E toda a galera Aqui do lado Bebendo todas Minha amiga Daniela Jimenez E já tomando Tonas também Aqui no Carabal Carabal Meus amigos aí Final de contas Tá muito lindo Lá Lá no clube de loca Lá no retiro grande Minha amiga Anne Vidal Curtindo Furioso Carabal Carabal Não é o que você Tá pensando Se acalma A cena que acabou De ver Nessa cama Não passa De uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora A gente vai lá Nessa piscina Lá no clube de loca A gente vai fazer Uma resenha Aí Com as meninas Não me ignorar Vamos lá De um parceiro Pra cima Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes Que eu quis Um carinho Pra fazer o que? Pra fazer amor Pra fazer amor Os amigos também Lá do clássico Do Nissan Saudade O meu parceiro Didier Gaudí Tantas vezes Te beijei E você Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Lá no manajou Tantas vezes Que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E a galera Está chegando A gente detonando Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar Furioso Caraval Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Essa tu bebe todas Olha se você está bebendo Na boca da lata Eu estou bebendo É porque eu estou feliz Eu estou feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu estou solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois É carabal O furioso O furioso do manajou Pra você viajar no chão Que digam Que comentem O que querem Que nos julguem a dizer Esse amor é uma besteira O que nos tire do pé E do coração É inútil Impedir-nos Este amor Que grisem Que publiquem Na imprensa Que sofremos De demência E nos coloquem Na cabeça Estão querendo Separar-nos Sem razão E querem Se intrometer Entre tu e eu Isso não é Seremos protagonistas E aí, Valéria Gomes O bem A Ju Essas meninas Que sempre apoiem Nosso trabalho Não é uma novela Não é uma novela Este amor Olha quem chegou O Elton O Carabal Este amor Corre em minhas veias Eu sinto aqui o peito Eu sinto em minha alma Não aceito que dirijam Mas a história de nós Não quero em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carinho Não volta não Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Fica com o titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento Em corpo que Teoricamente A gente tinha que ser Apenas um objeto Diria Silvinho Já chegou pra comandar o Furioso Carabal Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o Silvinho Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Amiga do Nimes Obrigado pela visita Aquela visita cordial Na verdade Ela dá maior valor Do trabalho Do Léo Marejão Acima do problema Magistral O amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor Selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Alô senhor Simplesmente romântico E bora me ajudando DJ Léo Marejão No Carabal Quando você me quiser Quando resolver me amar Será? Será que eu vou acreditar? E aí Amaral? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir Pra você curtir saudade O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino E não sou ninguém Sou um sentimento E o Silvinho Eu sou seu fã Homem do Carabal Furioso Carabal Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Meu amigo, meu parceiro Silvio também Tá comigo Ele é a primeiraíssima dama Meu bem Deixa eu te beijar Eu só quero amar Mais uma vez Você Deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Sempre são nós dois Por que tenho algo especial pra lutar Tesouro de amor E me vai encontrar Minha gata gostou Carabal Na verdade A gente tá só abrindo um show Obrigado Rubi Lota e toda a produção Aí do Furioso Léo Marajó Para gostir E as meninas também Lá do Clube de Loca Lá do Retiro Grande Tá todo mundo invasindo onça Aqui no Furioso Léo Marajó Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Meu ciúme, tu me amas Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder Bora Bessola, Bora Rouge Romário, sai galera Dos automotivos Tudo é de Minha vontade É de ir trançar Eu Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Meu amigo Tem a ajuda A DB Vimos Ela tem a ajuda Viva Matos Tere Josiane É o Furioso Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Terce gelada Pra Xambira E pra Bigu Eu te amo E tu me amas E que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade Alô, Geraldo! O Homem da Velocity Também com o Léo Marejo Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero É o Carabal do Marejo Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Pra você se ligar Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Márcio Culler Márcio Culler O meu amigo O Ayrton Está rebastecido no Furioso Furioso Carabal Eu também te amo Outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Vou pedir esse papo de amizade, né, Léo? Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver E a todo mundo chegando no Furioso Furioso Carabal Olha o meu sargento Alain Ele e a Bia também Salamana, esse temorado Todo amor que eu tinha na vida eu te dei E até meu modo de vida eu modifiquei E recebi de você um adeus no cristão E vi sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeite e me ama como eu sempre quis E aí, Dudu? Muita gelada, né, Dudu? É coisa de louco nesse Carabal Vamos lá Vai, vai, amor Vai, vai, amor Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, 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 meu antigo amor Eu consegui te esquecer DJ Léo Marajor Todo mundo chegando Esquentando, vai O furioso Carabal Bora beber Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todo jogo a vida E a vida vai passando E a gente tem que aproveitar os bons momentos Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Torna tudo concreto O que se puder fazer E aí, Dani? O que se puder fazer Bora deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Que legal Que legal Que bacana Viu, galera Didier Silvinho já tá por aqui Já já vai comandar O Carabal Enquanto isso O Léo vai detonando Pra você Léo Marajor O DJ referência Da região Marajoara Da região Marajoara Simônica Marajoara Simônica Marajor Roninho fala pra você Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Pessoa em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Você me invadiu, entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem, pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou ovo alho no teu corpo para te refrescar No frio sou uma chama viva ardente, o teu calor O teu calor Furioso Carabal Furioso Carabal Pessoa em você, meu amor, toda hora Mas você também podia marcar, outra hora para poder se enterrar Mas você também podia marcar, outra hora onde eu canto, outra data para poder se enterrar Você pode até nem achar decente Minha ausência na missa de corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação E as meninas aí lá do clube de louca Já bebendo tonas e mais algumas Um super abraço do Léo Marazó Acima do problema magistral Outra hora Outra hora Outra hora Dia 6 de maio tem o Léo aí para os lados do Retiro Grande Viu, Léguinha G Prepara 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 Léo Marazó Léo Marazó O DJ referência Da região Marajoara Da região Marajoara Pode frio Ai, 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 ai Caqueado, 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 Léo Léo Marazó Léo Marazó Léo Marazó Que não toma manter Tudo isso não acontece O caso do fati Que Seu melhor Um primeiro abraço Meu parceiro também Considerado Meu amigo Lielson Já tá aqui do lado Ele e a Jani Essa galera Que bebe Na frescura Os amigos lá De Cachoeira Agora ali também De Silvinho Todo mundo Está gostindo E o nosso muito abraço Do Gordial Hoje Pra Se apaixonar pra se encantar com o nosso Furioso Furioso Carabao DJ Leo Calcula, monsieur, calcula, madame É oui Obrigado, Brasile Roberto Bipicu Ele, o nosso empresário, o gato O homem é o fortíssimo da região Bora, Bipicu Carabao E é, Gabizinha Gente boa Chegando, chegando, chegando Esquetando, 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 esquetando É, o Léo Guarajó Magistral Comitiva aí do barracão Nossa saudade Laliçone também Todo mundo bebendo Todas e mais algumas Hoje aqui No meu, no seu Carabao Carabao Alô, Juninho Pra você Arregaçar tudo No Carabao O Magistral Alô, Silvia Furioso Carabao Furioso Carabao Em breve, viu galera Já tá quase que confirmado A Manu Batidão Na Eclipse Se viu, meu irmão Já tá quase tudo cedo É mais uma do Roberto Bintegu E do empresário gato A Baila da cumbia Que se baila suave Esosa Vamos a bailar La cumbia Porque la cumbia No se onda La bailan En Santa Marta La bailan En toda la zona La cumbia Que se baila Esosa Vamos a bailar La cumbia Porque la cumbia E é o Carabao Já já tem um silvinho O novo tempo O novo tempo Chegou Agora pra você O Furioso do Marajó